e salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi eu tô aqui com um site que eu mostrei aqui para vocês aqui é o it.io esse site na verdade eu mostrei foi o aplicativo lá da Epic Games do Google it e pelo aplicativo tinha acesso a alguns games ou cartuchinho antigo ó e tem bastante coisa gratuita bastante coisas free aqui ó jogos e também várias coisas né ele é um lugar para quem gosta de construir desenvolver jogos e tá aprendendo aqui ó tem games tem ferramentas tem músicas tem assets de games desenhos etc livros tá tem bastante coisa bacana aqui dentro e eu zapeando encontrei essa versão de Doom chamado Doom como se fala com o Doom e que é muito interessante essa versão aqui o site está em espanhol eu consigo traduzir ele aqui ó vamos traduzir em português ó ele tá explicando que ele pegou o Doom e transformou em uma versão 3D real tá claro que ele fez isso com o jogo parte do jogo né só o início do jogo mas eu achei o resultado muito bom eu vou colocar o link para vocês na descrição tá o o artista esse cara aqui ó o tal do Romita Romita não sei se pronuncia assim mas vou deixar o link para vocês também então deixar o link do jogo para você sem clicar aqui ó vir tudo ver tudo de Romita aí tu vê os outros trabalhos que o cara tem então eu vou passar português aqui traduzir então ele explica que não é um jogo completo só contém o primeiro nível tá aqui tá explicando como é que se movimenta e aqui diz deixar claro que ele tem só duas armas a espingarda e o lança de lança fuguetes para abrir as portas é o e e ó ele deixou segredos no jogo tá tem bastante segredo ele pula com a tecla espaço sim esse ele até diz aqui ó sim pouquinho você pode pular mas não deveria porque pulando ele dá uma facilitada no jogo entendeu e o ESC é o P ou ESC para pausar então P que pausa o jogo o T para reiniciar tá é isso aí basicamente isso é isso aí ó ó esse e ddqd idkfa eu acho que são são códigos pode colocar dentro do jogo e eu acho que é isso aqui ele falou que se você é da id software ele não concordar pode pedir para tirar o jogo eu não sei quanto tempo vai ficar esse jogo disponível lá mas eu acho que não não chega a ser considerado uma pirataria mais uma homenagem ao jogo até porque é free aqui tem um download a versão para Windows e a versão para Linux olha que bacana eu baixei claro a de Windows e vou jogar agora na sequência junto com vocês bom então pessoal esse aqui já é o game tá olha como tá massa para caramba até o som a musiquinha tem estéreo né então assim ele dá uma legada eu vou abrir aqui as configurações olha só ele dá uma legada forte pelo com 20 quadros aqui consumindo 100% da minha gpu então ele não tá otimizado tá inclusive o próprio criador do jogo falou que ele suporta waytracing olha que interessante então é um game pesadão ó a explosão é um game pesadão vamos lá tem que tem que ser né stealth aqui ó ó então ele tem isso aqui ó ó que não existia esse no do dom ó olhar para cima ó ó o pulo ó o pulo então duas coisas que o do nunca fez pular e então ele tem essas não sei se posso chamar de sprites bem pesadas assim né e aqui por exemplo ó eu posso pular aqui eu não sei se eu deveria descer ali tá olha olha essa luz como ficou boa ó vocês estão vendo ó ó podia ser uma versão do 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 um com a nem gimme do 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 um no último do agora ia ficar bem interessante a sangueira no chão ó ó e os reflexos então não é claro não tem a qualidade de um ray tracing né e não nesse computador mas ele tem ele tem uma uma qualidade assustadora assim É uma Uma grande homenagem aí Ao nosso querido Doom Aqui Feita por esse rapaz As iluminações A iluminação É o ponto forte do jogo Ela está muito bem feita Essa parte das luzes aqui Olha como Na arma dele, responde a arma Dá pra fazer Com certeza uma versão Com Uma versão do Com a engame do último Doom O clássico, né? Ia ficar mais leve Esse ficou pesadinho Nossa E aí, meu? Que mal assim Olha aquele bicho lá Ó Tem iluminação em tudo, né? Eu sei que tem como Eu sair lá fora E pegar aquele bônus lá Eu vou tentar Tentar voltar por aqui Porque Eu sei que dá pra sair lá Ah, por aqui, ó Ó Viu? Então isso aqui não dá Não era pra dar pra fazer Essa coisa é boa, né? Isso aqui não era pra dar pra fazer Mas dá E tem aqui, ó Essa munição E como ele falou No site dele lá, ó Ele tem Esse míssil aqui Da hora de montão E a E a 12, né? A shotgun Tem duas armas apenas Ó Essa aqui era uma Passagem secreta, ó Olha aí, ó Bem falsa, por sinal Nossa O bicho se mete Muito legal Esse monstrinho Tem um movimento Muito legal Com certeza Não abri todos os caminhos secretos Do jogo Mas esse Poder pular Dá uma mão, né? Dá uma grande ajuda E vamos finalizar aqui E acabou Olha que legal, né? Vou deixar aqui Na descrição do vídeo O link Do perfil desse cara aí É só clicar lá E download Versão pra Windows Ou versão pra Linux Linux Beleza? Forte abraço Até a próxima E tchau, tchau E tchau